E aí galera, beleza? Bem-vindos de volta à Canonave, muito bem. Hoje vai ser um vídeo um pouco diferente. Vou chamar o jogo... não, o jogo não. Esse vídeo aqui de Black Clover Infinite Phantom Knight, porque esse vídeo aqui aborda os dois jogos então. Mas o Infinite Knight, porque a maioria dos prostatos aqui são do Infinite Knight e ainda não tem na versão global que é o Phantom Knight, mas muito bem. Vou fazer então uma avaliação dessa tier list aqui que as pessoas mais usam assim para ter uma comparação de quão forte um personagem pode realmente ser no jogo para saber qual mais forte, qual mais fraco, qual você vai priorizar, qual você não vai priorizar, esse tipo de coisa. Muito bem, então vamos ver aqui o que é que esse cara fez aqui e o que ele levou em consideração para fazer a tier list dele. Tá, beleza. Vamos ver os aspectos aqui que ele colocou. O quão forte o personagem é... Tá, o quão bem eles fazem a sua especialidade, o que eles têm de especialidade... Tá, o quão bem eles podem ir no PVP e os seus status e skills. Tá, os personagens vão ser tratados como sendo 6 estrelas. Tá, tudo vai ser levado em consideração. Dano, tem que receber dano, cura, buff e debuff. Tá legal, então aqui ele está dizendo que não vai usar... que ele não usou nenhum negócio de formato ou match, equipamento ou acessório ou awakening gems, que isso só tem na versão do Infinity Nights ainda, que são os cristais de despertar. Isso não foi levado em consideração. Tá, então é pura, simplesmente, os personagens com suas skills, habilidades e tudo o que eles podem fazer. Sem formato ou match, equipamentos acessórios, esse tipo de coisa. Muito bem. Então, vamos descer aqui. Temos o Arkenitya, que é o demônio, simplesmente porque ele pode virar 7 estrelas no momento. Então, ele colocou como um nível acima de todo mundo. Sim, tá certo de uma certa forma. Então, eu concordo com isso aqui. Realmente, ele tá em outro nível. Se vocês buscarem na versão japonesa, vocês vão ver que... Isso tá, de certa forma, correto. Ele tá aqui, tem que tá aqui mesmo. Beleza, agora vamos pro Tier Zero, então, que seria assim, o Rank S, podemos dizer assim. Temos Arsa, Cavaleiro Real. Temos Yuno, Spirit Dive. Mary Oliona, Fregolion. A Noelle, do Vestido de Valkyria. A Charme, que é a Anan, com o poder lá de Anan dela. Tá, o Lich, o Yami, que é 7 estrelas. E o Black Ash, Taneiro, Yami. Black Ash também pode ser. Bem, a maioria deles são, ou são ataque, ou são uma especialidade especial. Beleza. Eu só tenho uma coisa pra dizer aqui, que eu tô sentindo falta de dois personagens. Que é o Rei Mago de Defesa, e a Rainha das Bruxas de Cura. Eles não estão aqui, e eu colocaria eles, com certeza, na Tier Zero. Eles são muito bons, você não tem noção de como eles são bons. Eles, sim, fazem perfeitamente o papel que é incumbido pra eles. O Rei Mago de Defesa é um excelente personagem defensivo. Muito bom mesmo. É o melhor personagem defensivo do jogo, atualmente. A Rainha das Bruxas de Cura. É também a melhor personagem de cura do jogo. E eles são usáveis no PVP, sim, se você souber o que está fazendo com eles. Eu, por exemplo, eu enfrentei um time máximo no dia desse no PVP. O cara colocou o Rei Mago e o Astaneiro na frente. Aí tinha um outro Astaneiro lá com o Yami, que deixa eu descer aqui. E esse Astaneiro e o Yami aqui, o cara pegou, colocou no time também. E eu acho que ele colocou a Charme e colocou a Rainha das Bruxas de Cura. Galera, só com isso ele tinha três personagens pra curar. O Rei Mago, no especial dele, ele cura a HP de todo mundo, né? Remove todo qualquer efeito negativo. Debuff, paralisa tudo, ele remove tudo. É um monstro, uma monstruosidade especial daquele cara. E o especial da Rainha das Bruxas também cura e coloca Lifeguard em todo mundo. E a Rainha das Bruxas ainda coloca Lifeguard em uma das suas skills também. Pra proteger o pessoal, pra curar o pessoal, ela é muito boa. E o Astaneiro e o Yami aqui embaixo curam também, galera. E ainda remove, dá da Recovery State também, tira status negativo. Então, galera, eu não consegui ganhar daquele time. Isso porque ele usou duas formações de defesa e ficava curando por o tempo todo. Mesmo com ele aqui, com o demônio, já seis estrelas, eu não consegui ganhar daquele time. Meu time não tá fraco no PVP, não, tá? Meu time não tá fraco. Tem ele, tem o Yuno, Spirit, Davi, tem o Astonego, Yami, tem a... Tem uma Mimosa e tem a... Charme também. Então, por que é que o Rei Mago e a... Rainha das Bruxas não tão aqui? Se eles são usáveis no PVP, se você souber como usar, porque... Numa estratégia defensiva, eles vão ajudar muito, sim. E a Rainha das Bruxas, numa estratégia defensiva, também vai curar muito. O cara usou duas estratégias defensivas que eu simplesmente não consegui passar por ela. Então, eu colocaria esses dois aqui no Tia Zero com certeza. Esses dois são os personagens que estão faltando no Tia Zero. Ele colocou muito ataque especial. E todos eles que estão na Tia Zero, sim, tem que estar aqui. Eu acho que esse Yami aqui não tá pra Tia Zero, mesmo que ele esteja sete estrelas, não. Eu vou dizer um negócio pra vocês. Eu acho que esse Yami aqui, eu colocaria na Tia E1, não na Tia Zero. Eu não acho que só porque ele ganhou um bruxo no status, é que ele ficou tão monstruoso assim pra estar na Tia Zero, não. Eu colocaria ele na Tia E1, mas... Enfim, enfim, isso é só a minha opinião. Eu colocaria o Rei Mago na Tia Zero com certeza. E a Rainha das Bruxas de Cura também. Muito bem, agora vamos descer aqui e ver a Tia E1. Tá, por enquanto, tudo bem. São esses personagens aqui, de fato, Tia E1 mesmo. Tá, deixa eu descer um pouco mais aqui. E ele colocou o Júlio de Defesa e a Rainha das Bruxas de Cura aqui na Tia E1. E eu colocaria na Tia Zero mesmo porque eles são muito bons. Cara, quem joga a versão japonesa, quem tem que enfrentar esses bichos aqui no PVP, sabe exatamente do que eu tô falando. Sabe? Sabe que esses dois aqui, se forem bem usados, pode vir um time forte mesmo que não vai passar, não. Não vai passar. Eu colocaria eles na Tia Zero com certeza. Mas, pois bem, o cara quis colocar na Tia E1, então tudo bem. Tá, esses dois aqui também estão na Tia Zero. No Tia E1 também, tá. O Zora e o Finral, acho que também dá pra deixar aqui também. O Asta Negro e o Nozel, acho que... É, aqui também vai servir. Dá pra deixar nessa Tia E1 também. Acho que já seria o rank A do jogo, sei lá. Eu acho que isso. Tia E2, tá. Lich, que é aquela versão lá, anti-gasta, que pode ficar aqui também. Essa mimosa de ataque, eu colocaria ela de Tia E1 no lugar do Langrins, pra falar pra vocês. Eu colocaria ela na Tia E1 no lugar do Langrins, porque ela tem cura e ela tem um especial que, até umas três ou quatro vezes, ela é bem aproveitável, essa mimosa de ataque aqui. Mas isso aí pode ser... Mudar, pode ser negociável, digamos assim. Tá, essa Noelle e Valentine aqui também. O Asta White Day também. O Henry, eu colocaria na Tia E1, com certeza. O Henry também é muito bom. É o segundo melhor personagem defensivo do jogo, na minha opinião. Eu colocaria o Henry na Tia E1, com certeza. Sei por que eu coloco ele na Tia E2. A Valencia e o Swing Switch pode ficar aqui também. Tá, mimosa, carro, no... Serve pra Tia E2 também. Esses aqui também servem. Tá. Aí a Tia E3, nós temos os capitães aqui, mais versões mais antigas. Tá. Maga está bom aqui. Essa Charme aqui também. Esse Yami aqui e Ashtar, que são Swing Switch, também tá bom. Lucky de Natal. Eu colocaria ele na Tia E2. Colocaria ele na Tia E2. Eu acho que ele é um pouco melhor do que... Tia E3, é isso? É, ele é um pouco melhor do que Tia E3. Eu colocaria ele na Tia E2. Vejamos... No lugar... Desse Lich aqui. 100% colocaria no lugar desse Lich aqui. Esse Lich pra mim pode ficar na Tia E3 sem problema nenhum. Colocaria esse Lucky de Natal no lugar desse Lich aqui. Com certeza. Na Tia E2. Eu colocaria com certeza. Mas é claro, essa é a minha opinião. Tá, galera? Tá. E esse Veto aqui, que é de Defense Quest. É, tá bom aqui também. Tá bom. Agora, Tia E4. É, acho que isso aqui... Serve também. Tá. Eu acho que esses personagens aqui podem estar na Tia E4 também. Menos o Astar Yuno, que eu acho que eu colocaria na Tia E3. Tá. A Graham eu colocaria na Tia E3. Mas eu acho que ela pode ficar na Tia E4 também. Tá. Charlotte eu também colocaria na Tia E3. Ou, por exemplo... Eu tiraria essa charme aqui do lugar na Tia E3. E colocaria na Tia E4. Por exemplo. Tá. E esse de N aqui... Tá, pode ficar aqui também. E Tia E5... É. Tá bom, tá bom. Pode servir. E Tia E6... William Vangente, eu puxaria pra Tia E5. Tá. Essa fã aqui, eu poderia até descer pra Tia E6. Tia E7, Radis. Tá. Acho que ela pode ficar aqui também. Tia E8 também concordo. Tia E9 também concordo. Tá. Então, essa aqui... É a tier list desse cara. Que tá sendo atualizada constantemente. Bem, a minha opinião é mais ou menos essa. Só a minha opinião. Não é o certo. Nem o errado mesmo. Nem é a opinião final desse negócio aqui. A única coisa que eu mexeria 100% de certeza aí. Que eu acho que faltou mesmo. É o Rei Mago e a Rainha das Bruxas estarem na tier 0 também. O Rei Mago de defesa e a Rainha das Bruxas de Cura. Colocaria esses dois na tier 0 com certeza. Porque eles são muito, muito bons. Muito bons mesmo. Só vocês jogando com eles. Pra vocês verem como eles são bons. E como eles podem ajudar o seu time. E como eles se encaixam muito bem no meu estratégia. Desse defensivo aqui. Se o cara tiver uma boa formação. Uma boa equipe. E uma formação de ataque que consegue passar com... Fácil não, tá? Tem que dizer isso pra vocês. Então, pra mim... Eu mexeria muito mais nisso. O restante a gente pode negociar. E pode ser muito mais opinião minha. Mas... Rei Mago e a Rainha das Bruxas não estarem na tier 0. Cara, pra mim... Não tá batendo não. Eu colocaria os dois na tier 0 mesmo. Mas é claro. É só a minha opinião de alguém que... Tá acostumado a jogar o jogo. Tá acostumado a lidar com esses personagens. Ele sabe mais ou menos o que eles fazem. Beleza? É uma análise aqui que eu fiz dessa tier list aqui. Que ele... Focou muito no ataque. Ele colocou só personagens de tier 0. Ataque lá pra tier 0. Os personagens extras. Que a gente chama assim. Que são... Achtaneiro. Esse tipo de coisa. Podem ser usados como ataque. Mas também podem ser usados de outra forma. Então ficou muito ataque extra. E não teve uma variedade muito grande não. Isso aí. Se o Rei Mago e a Rainha das Bruxas estivessem lá. Teria uma variedade um pouco maior. Eu colocaria esses dois com certeza. E sem ter medo de ter errado. Muito bem gente. Então é isso aí. Levem o que eu disse em consideração. É a minha avaliação dessa tier list aqui. Que eu estou fazendo. Baseado pura e simplesmente. Na minha opinião. Vocês podem concordar. Vocês podem discordar. Eu sei que a maioria que deve estar vendo esse vídeo aqui. É a do vato. Agora vocês sabem mais ou menos a minha opinião. Em relação aos personagens aqui. O que eu mudaria nessa tier list aqui. Considerando a... Informação agora de um veterano. Que joga esse jogo há um tempão. Aí quem já me acompanha desde a versão japonesa. Coloca aí a opinião de vocês também. De quem colocaria na tier 0. Quem ficaria na tier 1. Esse tipo de coisa. Muito bem gente. Então é isso aí. Esse vídeo está terminando por aqui. Até breve.